Não é segredo para ninguém que a engenharia brasileira é uma das melhores do mundo, com tecnologias de ponta nas áreas de concreto armado, estrutura metálica e várias outras técnicas construtivas. Mas nem tudo são flores, afinal, a engenharia brasileira, infelizmente, também já cometeu erros graves e que valem ser lembrados para que nunca mais algo parecido ocorra. Por isso, a pedido de vocês, vamos relembrar os 5 maiores erros de engenharia do Brasil. Então, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse, toda semana. O Brasil é reconhecido mundialmente por sua engenharia, com diversos feitos, como a usina hidrelétrica de Itaipu, que foi considerada a maior do planeta por décadas, e a ponte Rio-Niterói, também considerada uma das maiores do mundo. Que, inclusive, já falamos de ambas essas obras aqui no canal. Mas o vídeo de hoje vai tratar de um tema mais triste e obscuro, os erros. Sempre digo aqui no canal que devemos nos lembrar sempre dos grandes feitos, mas muito mais dos fracassos, para que nunca mais sejam repetidos. Essa lista, assim como a do vídeo anterior, vamos mostrar os erros partindo do mesmo princípio, do menor para o maior, tanto em custo, como principalmente em número de vítimas. E o primeiro da lista é o Viaduto dos Guararapes. Fazendo parte das obras de mobilidade urbana da cidade de Belo Horizonte, integrava o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, além de estar inclusa dentro do conjunto de obras para a Copa do Mundo de 2014. Iniciada em março de 2011, as obras de alargamento da Avenida Dom Pedro I teve investimento de R$ 173 milhões e tinha o viaduto como um dos principais trechos. As obras foram liberadas para o trânsito em 13 de junho de 2014, mesmo sem estar 100% finalizada. E 20 dias depois, em 3 de julho de 2014, parte do viaduto desaba, esmagando um carro, um micro-ônibus e dois caminhões, tirando a vida de duas pessoas, sendo a motorista do micro-ônibus, Rania dos Santos, de 24 anos, e o motorista do carro, Charles Frederico, de 25. Outras 23 pessoas saíram feridas. A queda do viaduto foi provocada por diversos fatores, como erros de cálculo, que resultaram em uma baixa taxa de aço no concreto armado, além de erros de execução, onde aberturas realizadas na seção do tabuleiro fizeram com que a sua integridade estrutural fosse ainda mais prejudicada, culminando em um colapso no momento da retirada do escuramento. As empresas Consul e Covan, além de quatro engenheiros responsáveis pela obra, tiveram um bloqueio de 30 milhões de reais, mas o processo corre até hoje. Ninguém que foi atingido direto ou indiretamente pelo ocorrido foi indenizado. Segundo lugar fica com o edifício Palace II, construído em 1995 pela construtora Cersan, do deputado federal Sérgio Naya, a obra, que desde o início foi envolvida em diversas polêmicas, começando pelo total desprezo às normas de segurança da cidade do Rio de Janeiro após ignorar a emissão do abitse, diversos processos em razão da má qualidade da construção e até a morte de um operário que caiu no poço de elevador. O edifício de 130 metros de altura e 22 pavimentos desmoronou parcialmente às 3 da manhã do dia 22 de fevereiro de 1998, logo após o estrondo ser ouvido pelos moradores, que observaram que os pilares 1 e 2 haviam rompido, restando apenas as armaduras, o que trouxe abaixo 44 apartamentos, abrindo um rombo em um dos cantos do edifício, vitimando oito pessoas. A defesa civil interdita o edifício, ordenando a sua demolição em cinco dias. Antes disso, um laudo atestava que os moradores poderiam acessar a parte que restava do edifício para tentar recuperar parte dos seus pertences. Mas um segundo desmoronamento, seguido da queda de uma enorme coluna d'água, aconteceu no dia 27, mesmo dia em que os moradores estavam liberados para a retirada dos pertences. O segundo desmoronamento é algo controverso até os dias de hoje. Muitos falam que a equipe de demolição, numa tentativa de evitar a liberação de material particulado para as edificações vizinhas, havia preenchido com águas reservatórios superiores, o que poderia ter sobrecarregado ainda mais a estrutura já comprometida. Essa hipótese foi logo descartada. Outra explicação era a existência de uma piscina clandestina no 13º andar, que inclusive aparece em algumas imagens do edifício. A obra do Palace II é rodeada de diversos problemas, desde o indício de uso de areia na praia na mistura de concreto, o que é algo completamente inconcebível, já que o sódio presente na areia reage diretamente com as armaduras internas da estrutura, até a utilização de garrafas PET na concretagem das lajes. As indenizações foram contabilizadas em mais de 70 milhões de reais e a Cersan se comprometeu a pagar em até seis meses, o que nunca aconteceu. Numa tentativa de se livrar da prisão, Sérgio Naya fugiu para Miami, nos Estados Unidos, onde foi preso pouco tempo depois. O processo corre até os dias de hoje e foi prejudicado ainda mais com a morte de Sérgio Naya em 2009. A maioria das famílias nunca foram indenizadas. O terceiro lugar fica com a barragem de Mariana. Controlada pela Samarco Mineração, era um empreendimento das duas maiores empresas de mineração do planeta, a Vale S.A. e a Anglo-Australiana BHP. Localizada no distrito de Santa Rita, Durão, no município de Mariana, em Minas Gerais, é a chamada Barragem de Rejeitos, que continha 62 milhões de metros cúbicos de lama, foi hunda do processo de extração do minério de ferro. No dia 5 de novembro de 2015, às 15h30 da tarde, a empresa Samarco recebeu o alerta de vazamento e uma equipe foi direcionada até o local numa tentativa de fazer uma contenção, mas sem sucesso. Às 4h20 da tarde, ocorreu o rompimento, que lançou um enorme volume de lama sobre o Vale Santarém, atingindo os subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, além das margens do Rio Doce e Litoral do Espírito Santo. O rompimento destruiu mais de 200 casas, desabrigando mais de 600 pessoas e provocando 19 mortes, e é considerado o maior desastre ambiental de mineração do país. Especialistas fizeram estimativas de um mínimo de 100 anos para que os danos causados por esse rompimento possam começar a ser absorvido pelo ambiente. Para que aos poucos se torne como era antes. O próximo da lista é o incêndio do edifício Joelma. O início da sua construção se deu em 1969 pela Joelma S.A., importadora e construtora, com uma estrutura de concreto armado e fechamento em tijolos cerâmicos e grandes janelas de vidro, foi imediatamente alugado pelo Banco CrefSul, localizado no número 225 da Avenida 9 de Julho, em frente à Praça da Bandeira, em São Paulo. Em 1º de fevereiro, às 8h54 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar, deu início a um dos piores e mais trágicos incêndios do país. Sei que muitos devem estar dizendo Tá, mas isso não é necessariamente um erro de engenharia. Afinal, incêndios acontecem. Mas é aí que vocês se enganam. Uma das principais atribuições de um engenheiro é a prevenção de riscos à edificação, consequentemente aos seus ocupantes. E o edifício Joelma falhou em muitos quesitos. O primeiro deles foi a ausência de um sistema eficaz de combate a incêndio, como os chuveiros automáticos, que são acionados quando há presença de calor intenso. Segundo, a falta de saídas de emergência ou escadas externas para casos de incêndio. E a terceira, as escadas internas íngremes e estreitas, que impossibilitaram que em apenas 15 minutos de incêndio, pessoas não conseguissem descer além do 14º andar. 191 pessoas morreram no incêndio, deixando outras 300 com queimaduras de 2º e 3º grau. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram sair pelo elevador e nunca puderam ser identificadas. A tragédia se deu apenas dois anos após outro grande incêndio no edifício Andraus, o que reabriu discussões sobre as leis municipais em relação às exigências do sistema de combate a incêndio, que na ocasião ainda datavam de 1934, o que ajudou a modernizar o sistema de segurança em todo o país. O último e também mais recente da lista é a Barragem de Brumadinho, um caso quase idêntico ao terceiro lugar, foi a maior tragédia de engenharia do país. A Barragem de Rejeitos, denominada Barragem da Mina do Córrego do Feijão, era classificada como baixo risco, porém, alto potencial de danos. Localizada no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, a Barragem do Córrego do Feijão foi construída em 1976 pela Ferté Comineração, que foi adquirida pela Vale em 2001, e durante anos foi ampliada diversas vezes pelo sistema de alteamento, que é quando a própria lama de rejeito é usada como estrutura, aumentando camada por camada para permitir um volume cada vez maior. O rompimento aconteceu no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, liberando 14 milhões de toneladas de lama e rejeito de minério de ferro, percorrendo 8 quilômetros, atingindo o município de Brumadinho, nas comunidades Vila Fertéco, Córrego do Feijão e Parque das Cachoeiras. O rompimento é considerado o maior acidente de trabalho da história do país, devido ao número de vítimas que ultrapassa as 270 pessoas, tornando o Brasil o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente no mundo. As causas do acidente, segundo relatórios, se deram em razão do fenômeno de liquefação, pela ineficiência do sistema de drenagem da barragem, que fez com que o solo fosse incapaz de resistir aos esforços de cisalhamento, dando origem a fissuras que culminaram no completo colapso da contenção da barragem. A lama de rejeitos contaminou grande parte do território de Brumadinho e o rio Paraoperba, atingindo quatro estados, além de alcançar o rio São Francisco em 22 de março de 2019, tornando Brumadinho o maior desastre em número de vidas perdidas e segundo o maior desastre ambiental do Brasil, ficando atrás somente de Mariana, somando todos os danos causados pelo rompimento de Brumadinho, ficou em primeiro lugar na nossa lista. E esses foram os maiores desastres da engenharia do Brasil. Conhecia todos eles? Acha que ficou algum de fora? Deixe aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você achou essas informações relevantes de alguma forma, deixe o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho